O que que tá acontecendo com esse programa? Antes eu tinha uma mesa desse tamanho. Vocês não tão vendo, mas agora tá assim, ó. Os bonecos tão sumindo. Tinha uma espada do... Tinha uma Master Sword. Tinha um Mariozinho. Cadê o Mariozinho? Tiraram? E aí eu chego aqui pra gravar o que que colocam na minha mesa? Mas nós continuamos firmes e fortes aqui, senhoras e senhores. Eu sou o Guilherme Damiani. Sejam muito bem-vindos ao Plantão dos Games. E tem jeito melhor de começar o final de semana do que assistindo esse programa maravilhoso. Eu sei que tem muitas maneiras. Mas você não tem tantas opções assim. Porque as amizades estão escassas, não é mesmo? Complicado a sua vida. E no vídeo de hoje tem disputa de medalha de ouro no Esports. Red Dead 2 virando roupa de grife. E a Bethesda não dando chance para o preconceito. Agora, Robson, roda aquela... Falou de 76 é um jogo merda? É um jogo bugado? É um jogo horroroso? É um jogo que não deveria existir igual o jovem? Exatamente. Falou de 76 não dá pra engolir. Mas como se não bastassem todos os problemas desse jogo, A comunidade de players precisa lidar com o mal. Que são as pessoas preconceituosas. O preconceito também tem que acabar. Assim como o jovem e o Falou de 76. E é por isso que a Bethesda está sendo uma empresa linha dura. Não aceitamos preconceito nesta empresa vital. Aqui também no Pipocando Games não aceitamos preconceito. A desenvolvedora baniu um grupo de jogadores após um episódio de homofobia. Tudo começou quando um player conhecido como Nathan de Rick Não gostou de outro jogador chamando seu personagem de fofo. Nathan respondeu com palavrões que não gostava desse comportamento homossexual e então sumiu. Nathan, você tem várias inseguranças nesse seu coração, não é mesmo, meu querido? Porque você é um fofo. Chuchuzinho. Ficou balançado? Ficou ofendido porque eu te chamei de fofo? Beija minha boca, seu otário. Otário! Não contente de defecar idiotices no chat do jogo, Nathan voltou com um grupinho de amigos para perturbar o jogador que ele tinha xingado porque o jogador chamou ele de fofo. Aí ele ficou assim, como assim um homem me chamando de fofo? Isso não pode, gente. Como assim? Eu sou fabuloso. Eu não sou fofo. Nossa, gente, eu tô puto já. Eu já tô puto já. E como o PVP de Fallout exige que os dois jogadores queiram combater, o grupo de Nathan perseguiu as vítimas por um bom tempo até obrigá-los a mudar de server, sempre mandando xingamentos pelo chat. As vítimas encontraram uma certa dificuldade para reportar o ocorrido para Bethesda, que ainda não implementou uma ferramenta de denúncia dentro do game e não tinha nenhum outro canal ideal pra isso. E a Bethesda também não implementou muitas coisas nesse jogo, como a gente pode ver, né mesmo? O jogo tá bem merda. A questão toda se resolveu quando o próprio babaca do Nathan fez o upload do ataque no YouTube achando que ele ia bombar de montão nas redes sociáveis. Mas eu queria te dar bem-vindo a 2018. Aonde a maioria da população, principalmente na internet, tem uma mentalidade aberta. Se você tá postando no YouTube, você não tá postando no grupo do estilo do Zap. Você tá postando na internet, aonde as pessoas estão construindo um maravilhoso coletivo, aonde não existe homofobia, aonde não existem preconceitos, aonde... existe, mas tá existindo menos. Já que o Nathan fez o favor de se... dedar, com a prova em mãos, a Bethesda baniu o grupo de agressores permanentemente. O pior de tudo é que Nathan declarou que não considera o que fez errado, que não se desculparia e que foi só uma brincadeira de gente desocupada. É, Nathan, parece que você tá desocupado mesmo, então aproveita esse seu tempo livre pra se tornar um ser humano melhor, para entender que chamar alguém de gay, chamar alguém de viado e coisas do gênero, primeiramente, não tem nada a ver com a sua vida a orientação sexual do próximo. O importante é respeitar o próximo e que todos sejam felizes da maneira que eles querem ser. Seu otário! A gente já comentou aqui no plantão dos games que o Comitê Olímpico Internacional não tem a mente muito aberta quando se trata do assunto esporte nas Olimpíadas. Ainda bem que na Ásia as coisas são bem diferentes. Os organizadores dos jogos sul-asiáticos confirmaram que os jogos digitais estarão presentes na edição 2019 do evento. Eles reconhecem que os games são um interesse da comunidade e não poderiam ficar fora. Gente, videogame é esportes. Bom, galera, é o seguinte, serão seis medalhas em disputa, sendo que duas vão para os games de PC, duas para consoles e dois para jogos mobile. Lembrando que FPS em console nem é esporte, porque jogar com analógico é ridículo. Brincadeira, não se sinta ofendido, só um pouquinho, talvez. Quais franquias a gente ainda não tem informação mesmo, mas quais serão você apostaria quais? O que você acha que vai ter nesses joguinhos eletrônicos incríveis e maravilhosos, nos esportes eletrônicos, nos jogos asiáticos 2019? Eu aposto em LOL, Dota, StarCraft 2 Eu não tinha terminado, vocês viram? Eu não falei e só. Eu tava falando LOL, Dota, eu ia puxar StarCraft 2, tem que ir lá. Mas tudo bem. Gable falou StarCraft 2, ele está cobertíssimo de razão. Não, eu espero que tenha CS. CS no PC. PCzão? CS raiz. Coisa boa. Em consoles eu quero jogos de luta. Eu adoro esportes de consoles e jogos de luta. Eu quero Street Fighter. Eu quero... Não, eu gosto de Street Fighter e Smash Bros. E além dos jogos sul-asiáticos, os esportes estão confirmados também para os jogos asiáticos. Um evento mais abrangente dentro do continente inteiro. Que vai tá pra acontecer aí em 2020. Olha só galera, mexer com religião é sempre um assunto muito delicado. Porque alguém vai dar um jeito de se sentir ofendido. Mesmo quando não é a intenção. E o pessoal da AB Games decidiu mergulhar de cabeça nesse assunto polêmico ao criar Godhood. Um simulador de Deus. Glória! Adeus. No jogo, você assume o papel de uma entidade que usa a religião para tentar manipular o rumo de uma tribo. Dizendo que tipo de coisa é bom e o que não é bom pra eles. Deu pra perceber a crítica? Do negócio da religião que eles fizeram com esse games? Que eu vou me divertir de montão, nossa senhora, meu Deus do céu. Eu quero muito esse jogo. Situações que dão pra criar no jogo, tá? Dá pra você mandar todo mundo adorar gatos, exigir sacrifícios humanos. Como Deus, eu queria saber de você aqui nos comentários. O que que você exigiria dos seus fiéis? Além, claro, de um valor de produção maior e plantão dos games toda semana. E como a vida de Deus tem que ter algumas dificuldades? Você vai ter concorrência com outros deuses que estão tentando manipular outras tribos. De tempos em tempos você pode entrar numa guerra santa com a concorrência. É tipo assim, a cientologia do Tom Cruise contra o monstro do espaguete voador que você pode fazer nesse jogo. Existe coisa melhor? Se existe, eu não sei. Se esse jogo tá errado, eu não quero tá certo. Por favor, venha para a minha vida God Hood, porque eu vou me divertir de montão fazendo atrocidades que eu não posso fazer na vida real. E se não, eu seria julgado como errado. E se tratando de Red Dead Redemption 2? Um jogo que ficou 8 anos em desenvolvimento, com 70 horas de gameplays, 60 horas de cavalgadas, 50 horas de cinematics que você não pode pular, não é mesmo? As coisas foram para outro patamar quando se trata das roupinhas também. Porque as roupas de Red Dead Redemption 2 são roupas de grife. E quando eu digo roupas de grife, é roupas absurdas que custam muuuito dinheiro. A Barking Irons, uma marca nova iorquina, tomou como referência o que Arthur Morgan usa no jogo para criar peças como camisas, uma mala e até mesmo uma jaqueta do pistoleiro. Dá uma olhadinha nessas imagens. Olha que incrível, a mala. Porque de resto, essa camisa social jeans, você compra na Renner por 20 conto. E aí você chega para os seus amigos e fala assim, Eu estou usando a camisa do Arthur Morgan Red Dead Redemption. Quem é que vai discordar de você? E aí, você achou que lembra mesmo o jogo dessas roupinhas? Outra coisa é que Red Dead deve ter inspirado a vontade da loja de te roubar em plena luz do dia. 92 conto a camisa. 92 conto de doleta. Não é contos de réis, não. Doleta. 400 reais uma camisa dessa. Para com isso. Chega. Mas continuando falando de Red Dead Redemption 2, vamos falar de uma coisa aqui que não afeta tanto assim nosso bom senso, eu diria. Saiu o beta do modo online agora no final de novembro. A Rockstar liberou o multiplayer para a comunidade testar e dar o feedback do que funciona e do que precisa melhorar dos cinco modos de jogo que incluem tiroteio até acabar o tempo, dominar a base inimiga e claro, o modo Battle Royale. Porque se não tem Battle Royale, não é mais um jogo de sucesso. Eu estou cansado dessa merda. Eu estou no limite, Brasil. O legal do Battle Royale, pelo menos do Red Dead, é que por enquanto você só usa faca e arco e flecha. O que eu acho bem bacana, né? Bem legal, porque se tiver espingarda, o cara tá correndo na tua cara, já era. No beta do jogo, são 32 jogadores por servidor, que estão funcionando até bem em disputas solos ou formando grupos para ganhar XP, dependendo do modo. Aqui tem muita novidade, né? O negócio de ganhar XP e sobre o ranking, você tem acesso a armas e itens que vão facilitando a sua jogatina conforme você evolui, né? O seu nível de gameplay. Mas assim, galera, eu tenho jogado, eu sei que é um beta, mas dá para identificar alguns problemas. Então, se vocês estão identificando os problemas e ficando meio desanimados com beta, assim como eu comecei a ficar, se toca igual eu me toquei e deixei de ser um c****, é um beta. E, obviamente, existe uma ampla customização do seu personagem online, do seu cowboy ou da sua cowgirl. A única coisa assim que me incomodou um pouco é porque não tem como você ter dentes bons. Ou você é banguela, ou você tem os dentes torto e amarelo, ou você tem os dentes podre e amarelo, ou você tem um dente. Eu não aguento mais, cara. Eu não consigo zerar o jogo. Tô há 80 horas jogando, só que assim, 70 é cavalgando, aí eu faço uma missão, é para chegar na outra, são 3 dias cavalgando. Velho, se eu quisesse ver tanto tempo de um homem cavalgando, eu tava assistindo... Ai, que delícia! Você que tá aqui no Youtube já faz um tempo deve lembrar da polêmica da Nintendo com os Youtubers. A empresa simplesmente começou a barrar e derrubar os vídeos que tivessem conteúdo de seus jogos, porque ela não tava ganhando nada com isso. Claro, realmente. Os maiores Youtubers do mundo inteiro fazendo vídeos e fazendo conteúdos totalmente gratuitos, sem cobrar nada dela, dos seus jogos, assim divulgando sua plataforma, seus games, fazendo com que o seu público queira comprar e consumir os seus produtos. Realmente a Nintendo não tava ganhando nada com isso, não tava vendendo console, não tava vendendo jogo, eles são completamente autossuficientes. Faz o seguinte, não roda propaganda, brincadeira gente, parece que a Nintendo tem mudado depois de muito tempo. Os japoneses eles são muito conservadores, eles demoram um pouquinho. A casa do Mario deu um jeito nisso com o lançamento do seu Creators Program, que você precisava se afiliar a Nintendo, que aprovava e autorizava a postagem dos vídeos de seus jogos, levando obviamente uma porcentagem da monetização, porque não é o bastante você fazer a propaganda do jogo deles, eles ainda querem uma parte do seu dinheiro que você vai ganhar com o seu canal do Youtube fazendo a propaganda pra eles, sem eles te pagarem nada, mas aí você... Totalmente errado. Mas era o jeito que o Japinha tinha de levar uma comissãozinha, porque eles precisam muito, tá ruim de ganhar dinheiro. Não é como se Nintendo Switch, Pokémon, Zelda Bafo Selvagem estivessem vendendo bastante. Mas esse esquema de aprovação deve durar só até o fim de 2018, e depois os jogadores não vão ter que passar por essa burocracia. A Nintendo liberou uma lista de regrinhas básicas que os criadores de conteúdo precisam seguir para postar os seus vídeos, incluindo uma que diz, se a gente achar que não gosta, vamos derrubar isso aí. Essa mudança mostra que a marca pretende se alinhar mais com o que a Sony e a Microsoft fazem, ou seja, aproveitar melhor o marketing gratuito que os Youtubers fazem com os vídeos de seus jogos mais amados. Por exemplo, eu vou fazer 80 milhões de horas de Smash Bros Ultimate. Uma coisa muito legal da comunidade gamer é que ela é muito inclusiva, né? Assim, de uma maneira geral, a gente aceita bem os novos jogadores na comunidade, coisas assim. Não é como se tivessem pessoas tóxicas em jogos online, nem nada do gênero. É machismo, fascismo, racismo. Não é como se isso existisse, né? Eu tô sendo sarcástico, tá? Infelizmente existe isso. Ah, mano, vai tomar! Três câncer! A verdade é que assim, a comunidade gamer tem que melhorar em muitas coisas. Principalmente no respeito ao próximo em joguinhos online, né? É só um jogo, não fica puto. Não xinga o colega, beleza? Mas vamos falar de coisa boa que dá até um orgulhinho da comunidade. Shirley Curry é uma senhora de 82 anos que curte muito jogar Skyrim e compartilhar suas gameplays com seus mais de 400 mil netos no YouTube. Nossa, que fofinho, gente. Meu Deus do céu. Adoro velho jogando. Os seguidores da Shirley iniciaram uma campanha curiosa, inclusive, fazendo uma petição para que a Bethesda inclua a senhorinha no próximo The Elder Scroll. Tudo começou depois que a Shirley fez um comentário meio macabro sobre rumores de que o próximo jogo deve demorar uns bons anos para sair. E ela disse algo do tipo... Vai demorar tanto que eu provavelmente já terei batido as botas, então vou parar de sonhar com esse jogo. Mano, Bethesda, depois de Fallout 76, um fiasco horroroso, uma vergonha para a nação e para essa empresa maravilhosa, corre com esse The Elder Scroll e lança ele direito, pelo amor de Deus, para a Shirley jogar, gente. Eu quero muito que a Shirley jogue. E essa declaração da Shirley motivou os usuários do Reddit a criar a petição que ainda não foi respondida pela Bethesda, mas já passou das 10 mil assinaturas. Esse mesmo pessoal também diz como gostaria de encontrar a Shirley no jogo, aproveitando parte da história de vida dela, uma senhora tão dedicada aí ao mundo de Skyrim. Ia ser muito da hora se a Shirley fosse uma NPC, uma guerreira já nos seus anos dourados, uma guerreira já mais idosa, que cruza o caminho do jogador e convida ele para uma aventura envolvendo dar porrada em muita gente. Nossa, esse é muito louco, galera. Imagina, e a biografia contendo coisas sobre a história mesmo da moça, tipo, falando de quantos netos ela tem, de ter sido viúva duas vezes, e a sua arma podia ser a mesma espada que seus maridos usaram e que ela chamaria de fazedora de viúvas. É sério, Bethesda, se você tem alguma coisinha assim no seu coração, faz isso acontecer pra gente. Eu juro que a gente até tenta perdoar Fallout 76. A gente tenta. Eu não posso garantir nada quanto a isso porque foi horroroso, mas a gente vai dar o nosso melhor. E o caso tem precedente, né, galera? Já que um dos NPCs de Skyrim, o Eric the Slayer, é uma homenagem póstuma a um player muito fã da série que infelizmente morreu de câncer alguns meses antes do jogo ser lançado. E esse foi o penúltimo Plantão dos Games do ano. Teremos mais um. E eu peço para você aí em casa que gosta desse programa aqui, gosta do Pipocando Games, se inscrever no canal, encher esse vídeo de like, comentar aqui embaixo que eu quero muito o Plantão dos Games toda semana. Porque aí se você fizer isso, quem sabe 2019 não é o ano do Plantão dos Games toda semana, depois duas vezes por semana, depois todo dia, ninguém mais vai respirar, vamos viver trabalhando. Será uma época gloriosa onde teremos um envelhecimento, né, acelerado, e morreremos de overworking. Mas vai ser tudo por amor a você. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.